Olha só, tem um equilossauro genérico vindo na minha direção, eita, ô louco, que que é isso, calma cara, amizade aqui ó, tá meio bravo, vou ameaçar, aí ó, ameaçando já, dá uma mordida nele ó, quase, opa, passou perto essa, deixa eu ver como é que eu tô aqui, não, tô bem, não me acertou, ó a mordida, tá, brinquei demais com ele, oita, nossa, tá vindo, eita, tá vindo, tá vindo, vamos entrar na água aqui, pronto, beleza, tô tranquilão aqui, na água é o meu território, é onde o Wicked of Nator comanda, não tem nenhum peixinho aqui nesse laguinho, não, não tem, ok, beleza, vamos deixar o cara ali então, até porque não tem como enfrentá-lo mesmo, fazer o que, vou tomar um pouquinho de água aqui que eu tô precisando, aí ó, maravilha, o cara tá, ó, o cara não quer deixar eu tomar água no meu, toma, ai, me acertou, essa doeu, essa doeu, essa doeu, eu senti, vamos correr pra cá, o cara tá vindo ó, tá nervosão mesmo, tá, eu vou fugir agora, ainda bem que ele é pequeno também, assim não doeu tanto, eu tenho que cuidar porque pode ter um mosasauro aqui, mas eu vou entrar na água só pra ver, vamos lá, ah, tá tranquilo? é, aparentemente tá tranquilo, tá, não tem nada aqui pra gente se preocupar, ok, só tem que se preocupar com esse anquilosauro genérico mesmo, pronto, eu já me afastei agora daquele anquilosauro lá, que não é um anquilosauro, é o sai, não sei o que, e bom, fiquei deitadinho aqui, tô recuperando, até porque aquela pancada que ele me deu foi violenta, eu tenho até que ver aqui como é que eu tô, ó, 230 de vida, é, tá ok galera, tá ok, daqui a pouco eu tenho que distribuir até os meus pontos que eu tô precisando, realmente, ele tá comendo, aqui tá ele ó, tá se alimentando, e aí, oh, oh, ah, espertinho, fingiu que não me viu, esperou chegar perto, mas ele é bravo, olha isso, ele é muito bravo, o cara me seguindo, velho, mó carnívoro, ok, vou ir pra outra ilha ali então, vou me afastar aqui, vamos deixar essa ilha pra ele, total, né, não tem como eu enfrentá-lo, ele é muito poderoso, eu ainda tô muito pequeno também, então, é complicado, complica a nossa vida, vamos se afastar aqui, só olhar pra ver se não tá vindo nenhum moza, não, aí de boa, aí, atravessei pro outro lado e agora a gente tá safe, ok, eu acabei entrando na água agora pra ver se eu consigo encontrar algum peixinho pra gente conseguir pescar, e já tô enxergando alguma coisa na minha frente aqui, eu não sei exatamente o que que é, será que é um plesiosauro? Parece ser um plesiosauro, mas o meu objetivo não é brincar com os répteis aquáticos, e sim procurar alimento, opa, peraí que eu tô precisando respirar aqui, aí, beleza, é, pelo visto, na verdade, não é um plesiosauro não, era só o reflexo da montanha mesmo, que burro, dá zero pra ele, vamos chegar aqui então, perto dessa carcaça aqui, só deixa eu respirar um pouco, que eu sei que eu tô precisando, aí, respirei, e bora ali pegar ela, chegar aqui perto, vem, 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 vem pro pai, vem pro pai, aí, ó, vamos pegar, pronto, peguei um pedaço, aí, ó, peguei um pedacinho aqui, e agora a gente sai e coloca pro outro lado, perfeito, chegar aqui na margem, pronto, vamos colocar aqui no chão, e agora a gente come, aí, maravilha, perfeito, estamos alimentando aqui, ainda bem que consegui encontrar essa carcassinha, eu só tenho que cuidar, porque ainda pode ter os répteis aquáticos por aqui, ainda não vi, mas, né, quem sabe aparece, eu vou tentar trazer, por enquanto, e trazendo, na verdade, aproveitar que tá aqui perto. Olha só o que que eu encontrei aqui, dois Ictiovinators, vou mandar amizade pra eles, e aí, pessoal, como é que vocês tão? Ih, rapaz, ameaçou. Amigo, amigo, tão meio que girando, ih, me abandonando, nossa, caraca, galera, por quê? Ah, não, peraí, vou seguir eles, não é possível, volta aqui, não, fujam de mim, vem aqui, nossa, me abandonaram, olha que barulho é esse, ih, rapaz, tem um apato ali, ó, o louco, veio daquele mato ali, provavelmente, e aí, apato, tá, eu vou deixar aqueles dois Ictiovinators ali atrás, porque, né, fazer o quê? Fazer o quê agora? Vou dar uma ameaça aqui, ó, vou morder ele, vou morder, vou morder, aí, mordi, será que ele vai responder, tá dormindo? Ou ele ignorou, minha mordida, ignorou, né, tá se fazendo, olha a cara dele, de quem nem sentiu dor. É só isso. Tá, beleza, vamos deixar aqueles dois Ictiovinators, não tem mais como eu seguir eles do mesmo, e vamos tentar a sorte agora, novamente, entrando dentro da água, vamos lá, eu ainda tô pequenininha, mas não tem problema, deixa eu ver, vamos ver se tem algum moza por aqui, tem um piteiro ali voando, não, não era um piteiro voando, não, caraca, é um Ictio, eu achei que era um piteiro, mas é um Ictio voador. Eu consigo voar! Bom, a gente tá com fome agora, sei de como eu já tomei água, tá tranquilo, eu tinha que pescar, só eu não sei onde é que tem peixe, porque, tipo, os peixes parecem que sumiram do oceano, na moral, tá, mas eu vou ir nadando aqui, eu acho que pra cá deve ter. Ali, tô enxergando, eu acho que eu vou conseguir pegar, tá bem ali, mas tá se afastando, mas eu acho que eu consigo pegar. Vambora, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás, não, tá tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah, vem aqui peixinho, vem aqui. E, nossa, ele nada muito rápido, ou é eu que sou lerdo mesmo, eu acho que é eu que sou lerdo. E tem um piteiro, agora sim é um piteiro voando. Deixa eu respirar um pouco, porque eu tô precisando, eu acho. Ó o piteiro aí, passando, ó o piteiro. Aí, pronto, respirei. Aí, ó, tamo de boa, vamos mergulhar. Tá, agora eu perdi de vista o nosso querido peixe. Ah, não, tá ali, ó. Opa, agora eu pego. É agora, é agora, tô muito próximo. Vou pegar, finalmente. Um bordeiro, aí, é agora. Peguei. Não, ah, vem, vem aqui peixe. Posso puxar rápido. Aí, peguei, agora sim eu peguei. Pronto. Todo esse sacrifício pra conseguir pegar um peixe. Um peixinho só. Caraca, olha que irado esse lugar. Tem ali, parece que... Uma caverna. Parece, pelo menos. Bom, enfim. Pode ser que seja o ninho aí, o lar de alguma criatura gigantesca. Um réptil gigantesco. Um réptil aquático, no caso. Aqui tem um peixinho bem perto, vou pegar ele já. Chega aí, peixinho. Vambora. Tô pra dentro da minha boca aqui. Caraca. Quase errei. Opa, tô precisando respirar. E... Aí. Pronto. Caraca. Quase que eu me fui agora. Beleza. Mergulhar de novo. Deixa eu ver. Tá, tem ali que a gente pode ir. Não tem mais nenhum peixinho aqui em volta. Ah, aqui tem um, ó. Mais um pra coleção. Dentro da minha barriga, no caso. Vamos pegar, vamos pegar e... Foi. Mordida. Mordida. Caraca. Vamos. Pega. Ah, não tô conseguindo. Tô tomando 50 mil olé do peixe aqui. Aí, consegui pegar. Tá, eu acho que não vale a pena a gente ficar pegando os peixes. Porque, tipo, são pouquinhos. E ainda por cima demora muito tempo pra eliminar. Até eu perseguir e eliminar, né. Então, vamos sair da água. Também não é um local muito seguro. Então, vamos voltar aqui pra beirada agora. Pra margem. E nadando e cuidando. Nossa, parece que a água tá de boa, né. Não vi nenhum por enquanto. Aí, eu subi aqui na pedra. Vamos. Dua Barrel, ó. Caraca. Nossa, eu dei um Dua Barrel ali. O que que é aquilo? Ok, consegui. Agora eu me afasto aqui. Vou pro meio. E deitamos um pouco. Aí, só pra recuperar. Aí, depois a gente volta. Tipo, no caso, volta a migrar, né. Ai, ai, ai. Olha o que que tá vindo aqui. Olha só o que que tá vindo. Tem dois bichanos grandões. E, pelo que parece, não tão feliz, não. É acro? Que bicho é esse? Eu acho que é acro. Vou ameaçar. São dois acros. Bem grandes. Ih, tão olhando pra mim, ó. Ficaram bravos porque eu entrei na água. Oh, o cara vindo. Oh, o cara vindo. Oh, o bom, o bom, o bom. Brinquei demais. Ah, me marcou. Oh, o cara me marcou. Vai cair, ó. Nossa, tô vindo. Vambora, vambora. Vamos vazar. Valeu aí, acro. Tava só na trollagem. Ó, os acros ficaram nervosos porque eu fui ali zoar um pouco. Mas eles tão me seguindo aqui. Ah, não. Não. Acho que eu vou... Ah, eles tão me seguindo mesmo? Olha aquele branquinho ali. Não quero nem saber, velho. Vou entrar pra dentro da água. Pronto. Beleza. Vou dar um boost aqui, rapidão. Um boost do a barrel. Aí, ó. Tá, consegui escapar. Ok, mais um. Pronto. Ó, tô bem longe. Aí, ó. Perdendo de vista. Hehehe. Consegui escapar ainda. Muito bom. Maravilha. Deixa eu só chegar agora na beiradinha aqui, ó. E descansar um pouco. Aí, cheguei aqui na beiradinha. Agora vai dar pra gente deitar. Aí. E aí a gente descansa e sai. Maravilha. Parece que eu consegui despistar aqueles acros. Muito bom. Nem precisei entrar na água mais. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Lembrando que caso vocês queiram mais Beast of Bermuda aqui no canal, é só comentarem que eu trago aqui para vocês, com certeza. Valeu a todos, então. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto